Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani, do canal Dani Seibert, por aí, estamos mais uma vez por aí, né? Como vocês podem já ver, estamos aqui no estacionamento de autocaravanas, aqui em Barcelos. Viemos passar esse fim de semana cá, né? Esse fim de semana chuvoso, né? Frio não tá não, tá chuvoso. Graças a Deus o inverno já está acabando, já está indo embora. A primavera já está a chegar e estamos aqui, né? Viemos passar esse fim de semana e eu vou falar com vocês um pouquinho, que sempre me perguntam muito. Dani, quanto é que vocês gastam pra fazer essas tripes de final de semana? Muita gente me pergunta isso e eu vou falar pra vocês um pouco sobre isso, né? Vou mostrar também aqui o lugar que nós estamos. Estamos aqui no estacionamento de autocaravanas, aqui em Barcelos. Resolveu vir conhecer essa cidade que a gente ouve muito falar, que é conhecida pelo galo português. Tem uma história que eu vou contar aí pra vocês também, a lenda do galo. Mas a gente veio aqui conhecer, já tô dois anos cá e eu não conheço essa cidade. Que é pertinho, eu fico aqui perto de Braga, né? Vou colocar aqui quantos quilômetros que dá, de Aveiro, do Porto. É bem pertinho. E nós estamos aqui nessa cidade, viemos conhecer um pouquinho. E muita gente me questiona, Dani, quanto é que vocês gastam, né? Pra fazer esses passeios finais de semana. Então, pessoal, praticamente o que a gente gasta é o combustível. Por quê? Hospedagem, né? Temos a nossa casa sobre rodas. A alimentação, geralmente, sempre quase, vamos colocar, vou colocar 100%, mas 99, 98%, por certo, é na autocaravana. A gente não, né? Só quando tá num lugar que quer comer uma coisa diferente. Mas é muito difícil. Eu, quando a gente vem nesses trips, assim, final de semana, aí eu trago de casa as compras que eu tenho lá. Igual dessa vez, eu nem fui no mercado, trouxe a carninha que eu tinha lá, o pão que tinha lá, as frutinhas que tinha lá. Tudo que eu tinha lá, né? Que eu fiz compra lá pra casa, a gente traz. Então, eu nem gasto com o mercado, né? É como se eu tivesse em casa mesmo. Então, é a compra de casa. E é o combustível, né? Portagem. A gente evita o máximo passar em lugares que tenha pedágio. A gente sempre faz o caminho mais longo, um pouco, mas acaba compensando do que você ficar pagando portagem. Até porque a autocaravana é classe 2, né? Então, é mais cara, o dobro do que o carro comum. Então, a gente acaba gastando combustível mesmo. Dessa vez, a gente ainda nem abasteceu. Porque a gente, da última vez que a gente andou com ela, a gente já encheu o tanque aí. E aí, a gente fica um tempo aí sem precisar abastecer. Mas, este é o gasto, né? Tem gasto igual agora a gente gasta, nós estamos na energia, que não tem energia. A gente gasta com o gás, né? Com aquecimento, porque ainda tá um friozinho. Precisa um pouco aquecer ela. Mas, assim, o gás a gente colocou mês passado. Então, deve durar uns dois meses aí. Porque a gente, como a gente não mora, a gente só fica mais final de semana mesmo. Então, ele dura mais do que, né? Pra quem mora. E é isso. Então, a gente quase não gasta. Então, a gente, em vez de ficar na nossa casa fixa, a gente prefere ficar na nossa casa sobre roda. Final de semana, acordando, conhecendo outros sítios, né? Olha só, acordando aqui, ó, de frente pro rio, tá vendo? E é isso. Então, agora eu vou dar uma voltinha ali no centro, conhecer um pouquinho. Eu tava vendo o GPS e fica uns 10 minutos andando daqui. E bora lá, né? Ah, só falar com vocês que este daqui não é o estacionamento que tem área de serviço. Aqui é só estacionamento mesmo. A área de serviço fica em outro lugar. Provavelmente, depois que a gente vai lá, né? Precisamos fazer os serviços. Aí, eu mostro pra vocês. Mas, aqui é só estacionamento mesmo pra autocaravana. Tem até a plaquinha ali direitinho e tal. E a gente veio pra cá através do Parque Fornite. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal pra não perder nadinha das nossas batições de perna. E bora lá, né? Ó, pessoal. Da onde que eles estão vindo aqui, ó. É o estacionamento da autocaravana, ó. E aqui é de frente pro Rio, né? Hoje o dia tá bem fechado, né? Bem cargado, como dizem. Mas, mesmo assim, é uma bela imagem. Ó, os patinhos passando ali, nadando tranquilamente. Ó. E ali tem a ponte também muito famosa aqui na cidade. Vou lá mostrar pra vocês. E bora lá, né? Vamos lá conhecer um pouquinho essa cidade. Olha só, pessoal. O infantário aqui. A gente tá passando aqui. Do lado aqui é a Santa Casa de Misericórdia. Ali na frente tem umas quadras de tênis. Tem a piscina, né? Municipal. Tudo nessa rua aqui. Que fica o estacionamento da autocaravana. Logo depois daquele... Lá das piscinas aqui, ó. Desse amarelo. Tem uma pracinha aqui, ó. De frente. Fazer tudo a pé. E pra variar, agora começou a chover, né? Bora agora andar na chuva. Chegamos aqui no Largo da Porta Nova. Um parque, né? Um jardim muito bonito. Tá todo florido. Pena que o dia não tá aquele sol espetacular, né? Mas imagina se já tá bonito assim. Muito bonito. Deixa eu mostrar umas imagens pra vocês. E subindo aqui, ó, pessoal. Chegamos aqui numa praça. Que tem a igreja, ó. Bom Jesus da Cruz. Ali na frente, que assim, ó. Tem uma feirinha. Tá tendo uma feirinha. Aí do lado esquerdo da igreja. É uma rua pedonal, né? Pois nós vamos lá também. E aqui nós temos um chafariz. E o famoso. Ele. Galo de Varselas. Olha aí. Essa daqui é a nova versão dele, ó. Ali aqui do lado, ó. Tá a versão antiga. Vou gravar pra vocês verem também. E eu vou contar a lenda pra vocês desse famoso galo aí, ó. E conta a lenda, pessoal. Que estava vindo um peregrino galego, né? Que vinha em direção a Santiago de Compostela, né? Fazendo a sua peregrinação. Quando passou aqui pela cidade. E foi culpado. Porque estava tendo muitos crimes aqui na cidade. E ele foi culpado, né? Acharam que ele que estava cometendo esses crimes. E ele foi julgado e condenado a pena de morte. No dia de ser executado, ele falou. Não, eu quero falar com o juiz que me condenou e tal. Aí levaram ele até o juiz. O juiz estava, né? Comendo, jantando diante de uma ceia aí. E tinha um galo assado. E ele falando. Não, eu sou inocente. Eu sou inocente. E o juiz não acreditando. Ninguém acreditando. Aí ele falou. Eu sou tão inocente. Como eu vou provar que eu sou tão inocente. Que esse galo vai cantar na hora que eu for enforcado. Aí ninguém deu ligança pra ele, né? Pegaram, levaram. E estava chegando a hora do enforcamento dele. E não é que o galo realmente cantou. Aí o juiz saiu correndo. E conseguiu impedir o enforcamento dele. Essa é a lenda, né? Do galo de Barcelos. Viu só que legal? Eu vou aqui mostrar pra vocês o galo antigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, aqui na Torre Medieval tem uma exposição de louças tradicionais, ó. Muita, umas coisas bem bonitas, diferentes. Bastante coisas, variedades, ó. E os preços não são caros, não, ó. Três euros, o caixa de sal, o pratinho de sobremesa, dois euros. Ó, os pratinhos, um e vinte, de azeitona dois. Tá com os preços bem legais. E lá em cima ainda, no último andar, tem o Miradouro. Só que hoje tá fechado por causa da chuva, né? Mas é lá no último andar. Então, pessoal, aqui bem próxima à Torre Medieval, ó. Tem aí a loja de informações turísticas, né, ó. Um galo aí de frente. Tá vendo? Fica bem nessa praça aqui. Tem o Santander. Aí aqui a Torre Medieval. E aqui tem o Braulio. E tem a loja de artesanato, ó. Que tá fechado. Ali, se eu não me engano, é um museu. E ali é aquela, uma rua, né, principal aqui. Que tem várias lojas, comércios. Eu vou colocar o nome da rua aqui, mas tá conhecida como Rua Direita também. Então, pessoal, descemos aqui, ó. Da Torre Medieval, da Rua Direita, né. Ali logo na esquina, ó. Tem um hostel. Que é já uma dica aí de hospedagem. Pra quem não tá de alto caravana como a gente, né. Ó, do lado aqui do Teatro Gil Vicente. Tem essa praça aqui. Esse largo, né. Ó. E nós estamos indo em direção ali à ponte. Ó, pessoal. Saímos aí de frente, ó. Pra Câmara. Municipal da cidade. Ó. Aí aqui na lateral eu passo o conselho. E aqui nós vamos aqui. Acho que é o Pelourinho aqui do lado. Ó, pessoal. Aqui tem a igreja, né, ó. Ali. Esse prédio amarelo aí é a lateral da Câmara. E. Ó, aqui tem o monumento. Como é que é o nome? Pelourinho. Pelourinho. Fizeram em homenagem, né. Ó, a história lá. A lenda do galo. Aqui à esquerda tá a ponte. E do lado de lá é Barcelinhos, ó. Deixa eu aproximar. Ó. Tá vendo? Escrito lá, ó. Barcelinhos. Precisando de um drone no canal, né. Deixa o canal crescer mais um pouquinho. Que as tecnologias vão chegar. Deus quiser. Pra isso eu preciso que você me ajude. Deixando seu like aí. Comentando. Né. Interagindo. Compartilhando o meu canal com outras pessoas. Aqui do lado, ó. Tem o... Museu Arqueológico. Vou lá ver também. Vou correr lá. Porque meu celular tá pra cair a bateria. Então, deixa eu mostrar o que dá pra vocês. Música Tchau. 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 E esse vlog vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.